Caraca, Ioni do... do Closer, velho. Será que a nossa Fierex vai tirar o joguinho? Eles tão calmo, mano. A Fierex, ela está 3 barra 6. Ganhou 6 games únicos e perdeu 14. Caralho. Ela ganhou da T1, né, mano? É bizarro isso aí. Ela ganhou só dos... Pior que ela ganhou só dos... Ah, não. Ela ganhou da T1, né? Ela ganhou da NS, da Bro e da T1. Ah, ganhar da Bro não é muito difícil, né? Agora ganhar da T1, tá... Rapaz, tem que ser sujeito homem. Gostaram mais de que comp, mano? Gostei bastante dessa Fox. Ah, eu gostei da Fox também, mano. Pô, pior que eu tô... Eita, o Flash. Nossa, a Leona fechou toda dura, velho. Cara, eu sei que ela foi longe, hein? A compra da KT não tá muito boa aqui, não? Pra chegar na MF. Não é muito fácil chegar na MF. Pô, mas tem um... Um desengage, não? Zaira. Tem mesmo a Lister. Eu acho que eles pegaram a Lister muito por causa disso, porque contra a EZ é free match, mano. Eita, porra. Procura o Aftershock, logo antes de morrer. Boa. Caraca. Morreu? Acho que não. Caralho, mano. Pior que ele procurou bem o Aftershock, mano. Procou. Nossa, morreu, velho. Chegaram bem. Mano. Ah, que chique. Que isso. E o cara tem TP. Ah, pra entrar na 10 horas, pegar o Plate. Que fio. É. E vai ter Bush. Foi bom, foi bom. Foi o menor. Putz, velho, tá level 4. Que dureza. Ah, ele só morreu, velho. Que porra é essa? O Duro tá durinho, velho. A estelinha dele. Cadê o Caos? Os caras tão pedindo por ele. Dar buraco. Ele tava no chat, ele. Quem que é o Babadique? O Dudes. Ah, o Dudão? Não é não, mano. Não é não, mano. É o Perfecto. O Perfecto tá pedindo novo, velho. O Perfecto tá sendo alvo de bullying aqui, mano. Bom dia, galera. Bom dia, Rodras. Vamos ver, amigão. E aí, Lucas. Você resolveu trabalhar, velho? Tá, tá ligado, né, pai? Mano, eu gosto da MF, hein, mano. Tô começando a gostar da MF dela. É, eu acho a MF bom. Apesar dela tá cagada, tipo... Você viu o que aconteceu no LV1? Não, tava tomando um cafezinho. Os caras morreram no LV1 nessa lane, hein. A MF. No caso, o All Star, né? Tá todo fodido ali. É, o All Star que morreu, no caso, né? A MF teve da B, LV1. O DFS tinha 14 CS, ela tinha 0, mano. Perdeu o clean, sinto coitado. E tomaram... É, tomaram o Perfecto, né? O que tu sabe, mano. Você... Ou, o Raptor... Meu Deus. Ai! Ele errou! Cara louco, mano. Nossa, ia ser muito bonito, mano. Pô, pelo amor de Deus, o cara sai vivo. Nossa, nem precisava desse Flash Combo do All Star, velho. Era só WQ mesmo, ele ia matar no E. Ô, tá aí, tu sabe se... As plantinhas da Zyra provam o Conqueror? É ir pro cá. Eu quero que explicação pros caras que pegaram essa runa aí, senão ele tá chapado. Eu gosto do Raiozinho, velho. Acho que é o melhor jeito que tem pra ela. Eu prefiro o Raiozinho, né? Eu gosto do Cometa, mano. É uma loucura isso tudo, mano. Não faz sentido nenhum. Quando a gente cala igualmente... Pô, difícil de Zyra, mano. É que, tipo assim, o Renekton é bom, mas ele não é tão bom quanto o Caçante. Acho que os Caçantes conseguem lidar muito melhor na fight com dois, três itens, assim. Mas acho que esse ponto aí, o Renekton é bem poderoso. Ué! Tá dando um 4T aqui, não tá, não? A MF-T ainda. Sim. Mas por que tem um Yoni não torna uma Leona, meu Deus? Tá certo isso? Tá dando um 4T. Tá dando um 4T. Cara, mas é que, tipo, parece que tem muito tanque no outro time, né? Eles não tentam matar ainda, né? Tipo... Como é que o Yoni mata esses tanques, velho? Porque ele bateu, bateu, bateu na Leona ali, não pareceu que deu muito dano, não, velho. Eu vou falar, hein, mano, Yoni é um boneco de chinês, velho. Que isso? Não, não, não. Tem dois melhores coreanos que são muito bons, pô. O Zé que tem? O Zé que tem. O Zé que chou. E o Zéus, né? E o Zéus, né? Os três melhores são coreanos. E o Bulldog também. O Bulldog já não consigo te afirmar. O Bulldog é gênio. Pô, mas os três melhores são coreanos, pô. Qual que é o outro jogo de hoje? DRX contra a NS. Tá jogando hoje. Hoje sou a nata da League of Legends, só aí. Hoje sou a nata. Caraca, que duelo, mano. Meia hora pra matar o cara, velho. Eu tô telando, meu Deus. E eles vão estar aqui, tá? Eu vou te falar. Start Nash, mano. Forçar o TP no BDG. Eu pensei que não perde isso aí nunca, mano. O PEDEX tá sonhando. O pior que eu acho que aqui vai ser Katerina, hein, velho. O Yoni já gastou o E, já tomou os bagulho ali. Caiu o T2. Nossa, eles... Qual está? Eles só saem. Aqui dá Katerina, velho. Não perde. Não perde o Sbite. Ele não perde o Sbite, velho. Ih, o Deft morreu, não. Morreu. E a fight? E a fight? A fight eles perdem. A fight eles perdem. E a fight? Ou não. Ai, não matou o Klee, cara. Tristeza. Nossa, isso aí. Juro no capeta não morre, viado. Nossa. Mano, que isso, mano. Caralho, mano. Mano, que aberração que rolou aqui. De verdade. Que coisa feia que eu tenho leio também. Mano, eu vou te falar, hein, velho. A Zile é um boneco muito forte, hein, mano. O badass. Com certeza, velho. Ele é muito poderoso, velho. Nossa, o cara roubou o Barrow aí na... Acabou o jogo. Acabou o jogo. A Zile... A Zile pegou o Barrow, acabou, velho. Os caras da FF, mano, não moca do nada, velho. Por resto. Cara, eu acho que a play é boa de startar, mano. Só que cadê o ult da Zaira? Deixa eu ver. Tá que ela não lutava as plantas, velho. Eu acho que tinha que lutar. Fazer logo, tá ligado? Demorou... Demorou... Demorou tanto que deu tempo do... Do... É da Leona chegar, mano. E eu acho que o Ioni não ficava a bater no jungle ali do lado, assim, tá ligado? Acho que ele entrava no pitch mesmo e começava a atacar todas as quilônicas. O Barrow, salve ao meio do Boro. Nossa, galera, minha net... Minha net tá caindo, vou ter que sair. Relaxa, tu não. Eu tenho dois PC aqui em casa, quer vir aqui? Mano, os aspas sabem que esse horário é difícil, mano. Nossa, é bom o ult da Leona. Não, é pertinho aqui. É pertinho aqui. Ai, Deft. A Rolistar só deu o quezão nele. Nossa, Deft morreu de flash, sem flash-out do Ioni duas vezes, mano. Ó, velho, ele. Meu velho. Acabou. É reto aqui, filho. Mano, hoje tem jogão na LPL também, velho. Oi, Vivi, bom dia. É o NGFPX? É NGFPX, é bom esse jogo, hein? É bom, é bom. Caralho, que passeio, mano. O jogo explodiu, mano. O jogo tava bom até não... Não tava mais. Mano, eu perco esse jogo aqui, tem que ser 2x1, velho, senão ele tem que ficar falando água durante muito tempo, velho. Olha o Tupelo. Ah, a LPL hoje começa mais tarde? É porque tem uma série a menos, né? Pô, podia começar mais cedo, não? Se for 2x0, vou fazer um negócio ali no meu quarto e ficar aí conversando, tá bom, Lucas? Aí tu vai me avisando, tu vai me avisando, tá mandando mensagem no WhatsApp. Aham. Guys, eu vou aproveitar que esse jogo não acabou e vai ter um pouquinho mais pra iniciar meu PC, velho. Ver se para de travar. Até pra escrever não travar. Nossa, isso aí não vou ter. Nossa, não. Nunca mais vou ver o Dudes essa semana, velho. Até amanhã, Dudes deu. Não, é. Nunca mais vou ver o Dudes, velho. Tá bom, vou ficar lagado mesmo, foda-se. Vou ficar lagado aqui. É, esse é bom. Eu acho que o Closer está tentando o seu melhor, mas, novamente, essa luta, a decisão de luta não foi muito boa. E agora o KT vai ganhar o jogo, Closer tentando. Nossa, é muito bochit, o KT faz isso, velho. O cara... Demais. O cara puxa o cara do flash, velho. E vai, ah... Oh, oh, mano. Tu toma esse flash combo. Tu toma esse flash combo. Eu vou voltar para dizer Ben Cassante e eu vou terminar o jogo. Ele é 6, 3 e 5. Depois desse jogo. Sim. Dê-lhe outro golpe. Pô, Perk, você tinha um joguinho pra Fox ganhar, era esse aqui, não era? Sabe de boa o jogo fez até, velho? Até o Baron? É. O cara comeu terra do nada, velho. É que aquela primeira fight ali, eles já começaram a ficar, epa, esse fight não vai ter tanto dano pra matar essa front line, mano. Cara, acho que a IBF tinha que ter feito o Dominique, né? De segundo. Ela fez o quê de segundo, diretor? Cara, ela foi pra uma BS ali, mano. Você diz o quê? Tipo, Dominique e... BT? Dominique. Não, BT, Dominique e... E... É. Pô, Cassante, Sejuani, Leona, Azitank. Cara, mesmo o draft ali pra parte da KT, mano. Azit e Sejuani de novo. Só que não tem ez, né? Eu gosto mais dessa ZR. Tem ez. Esse Azitank tá no momento de novo, é chato, hein, velho. Toma. Kaiça do... Do best agora. Joga bem, cara. Pô, pegou os dois drafts. NILA! Então tá. NILA do nada. Ele tem essa NILA? Ele tá sorrindo. Ele tá feliz. Gosto, hein? Não gosto dessa NILA, não. Eu também não curto, não. Não sou entusiasta desse boneco, não, velho. Ah, esse boneco meio pança também. Caralho, eu acho que aqui era só Kaiça, não? Parece bom. Mano, que comp estranha da Fierex. Porque, tipo assim... Beleza, a gente tem muito engage, single target e tal, mas... Contra Sejuani, Cassante, Azitank e Alistar, eles só podem matar o Daft. Tirando a NILA, eu negociei o Mario Draft com a KT, velho. O que que eles poderiam jogar, mano, ali? Os dois. Achei... Achei... Achei o Sobro Kaiça mesmo, mano. Não tem muita coisa, não. O cara manda até Zayna mesmo. O cara da Vyder. Mas essa NILA aí é esquisito. Pô, vai ter live aqui, mano? Peraí, deixa rolar a palhaçada aí. Nossa, ele conseguiu. O Mario Draft já morreu, já. Já morreu, já. Já morreu, o Barry. Vai morrer todo mundo. Nossa, olha o Closer jogando. Ah, e te guardar esse Charme pro Daft, mano. Eu tô no turno ainda. Eu morreu todo mundo, mano. Não é só o Pioce ficar aí, não? Sai, não? Ah, que isso? Que isso, Raptor? Ah, que isso, mano. Que ele pegou aqui da Zery, cara? O que vai, mano? O Raptor chegou. Deixa kill, deixa kill, deixa kill. Deixa kill, deixa kill. Acho que acabou o jogo, hein, mano. Tá ruim mesmo. De novo, cara? De novo esse Daivazinho aí, gente. De novo esse Daivazinho aí, gente. De novo esse Daivazinho, meu amor. Mas eles estão 6 agora, tá? Mas eles estão 6 agora, tá? Minha da 6 agora. Ai. Nossa, a Zery pegou 6, mas a play também. Tá, esse daí foi bom. É. Caralho, mano. Que esculacho, né? Daivazinho... Pior que a Nila conta como melee, né? Com a Sejuani, muito roubada. Sim, por isso que é forte. Gente, como aí, não? Pô, achei que o Breft aqui da Fierex ficou uma merda, mano. Tipo... Não tem... Tipo, eles só tem como matar a Nila, mano. No jogo. Não. Ah, não tem como matar a Azir também, né? Tu não? Azir Tank? Depois vai ser meio difícil matar, não? Pô, é a Zery, não? Ah, vai o Breach. Dois Breachzinho. BGG! Olha a Zery. Olha a Zery. A Zery tá frio, mano. Vai matar... Ih, matou. Deu bom. Deu pra caralho. Deu pra caralho. Deu pra caralho. Nossa senhora. Não, não, não. Não gostei do draft. Esse 5 do 5-0. Não. No running game. No running game. No running game. No running game. Nesse running game é normal isso... Ah, entendi. Aconteceu. Azir não é tank aqui, porra. Tá, tá. Comprei a play então. Mano, não teve dano, né? Nesse running game aí, viado. A Nila foi a primeira a morrer. A Zery jogou bem aí também. Mano, eu acho que ele pegou Nila. O cara perguntou ali porque... Não tem um boneco outro. É, tinha 6 AD ban. Os AD que sobrou não lidavam bem com a Ari, Va e Rakan. Não que eu ache que a Nila lida tão bem assim. Então, acho que tipo assim, foi o que sobrou, tá ligado? Pra que eles vão fightar no game de novo, mano. Ah. Os caras tão ganhando o jogo, Fih. Esquece. Eles não ganham essa fight não, hein, mano. Não é que não. A Zery tá free, mano. Agora é Fox aqui. Olha o draft. O draft já foi de caixa. Já foi o draft mesmo, do Zery aí. Não, pô, mas aí o Closer também gosta de comer uma terrinha, né, véi? Do nada, né? Jogou bem o BDD, mano. Jogou. Se o BDD fosse ruim, essa fight aí ia ser um 3-0 pra Fox, né? Conseguiu dar uma descontadinha ali. Tadinha da Nila, mano. Não consegue jogar teamfight, velho. Mano, o jogo tava bom pra KT enquanto ele tava no Daivão do Bot, tá ligado? Só que aquela fight ali do Drake acelerou muito o jogo da... Se a Zery é tank zero e não consegue fight, tá? Quem vai dar dano? Cara, eu acho que o cara não vai fazer a Zery tank. O cara tá fazendo a Zery Gresp, mas ele faz AP mesmo. Segundo jogo ele fez a Leandre e Nashor. Pior que, mano, só o Gresp já te deixa muito tank de a Zery contra a Md na lane. Porque tu troca muito Gresp, velho. Nossa, abriu muito gold, mano. 6k de gold, velho. Vai. O time está tão longe... Oh, o Drift. Eles deveriam ter as bolhas. Aqui vem o Drift. Vamos ver como... Será que o maior Serie B da vida pode voltar pro Tier 2, irmão? Caralho! Caralho! Faz tempo que eu não vejo essa play, hein, velho? É top. E vai na T3, tá? Nossa, mano. Jumbalou muito o jogo. Que porra é essa, velho? É o G dos Arautos? Mano, caiu T2, velho. Caiu mesmo. Caiu não, caiu não. Caiu não, caiu não. Caiu não, caiu não. Não, cai. Vai ter um top, né? Pô, mas essa trade aí é trade do milhão, não, velho. Caiu, T2 midi, T1. Ari vai, é muito roubado, velho. Os caras trocam 4 torres por uma, pô. E Drake? Caralho, viado, o bagulho veio Snowballando, filho. Aqui foi, aqui foi. Aqui eu tô só o draft do Dudão, velho. É, não tem como... Mano, juro, não tem como prever que os caras ia fight, tá? Não, não. Isso aí é engraçado que, tipo assim, pra você falar isso, o jogo explodiu, tá ligado? É muito azar, velho. Viado, o que foi isso? Acabou, mano. Você abriu a boca e isso acabou, viado. Caralho, viado. Aqui o cara, tipo, o jeito que a Fox jogou foi muito bom, tá ligado? Porque, tipo, quando a KT botou o Azure Top, eles deixaram muito cedo. A intenção que eles queriam treinar, tá ligado? Pelo jeito que eles se portaram no mapa. Tipo assim, como a Fox tá ganhando muito, provavelmente os caras devem ter conversado entre si, né? Tipo assim, mano, foda-se o Drake, vamos só arrastar tudo no Bidbot, tá ligado? Porque os caras não vão aqui descer, tá ligado? Aí por isso que ficou uma bosta. Ah, agora fodeu o jogo, Fih, bom, é impossível ganhar esse jogo já. Nossa. Eles fatam legal aqui. Ah, tá tindo barrel, mano. O jogo aqui já foi, já. Tá se jogando. Mano, esse é o típico de jogo que se você é pro player... Não tem como, velho. Não tem o que fazer, Fih. Tem um lado bom, mano. O lado bom é... Não vamos falar água. Não, não, é. Não precisamos falar água, mano. Vai ter jogo 3, velho. Mas é jogo 3, velho. Existe imagem que vem para o bem, mano. Esse é o típico de jogo que se você é pro player, quando você perdeu, acaba a falha de tudo. Realmente tu já sabe que o jogo acabou. Só que lá no fundo você quer acreditar que dá pra jogar ainda, mas não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Viado, se esse jogo acaba na superposição do AKT, se o jogo acaba agora, a gente tem que falar uma hora e meia. Viado, o jogo acabou. Acabou. O jogo acabou, velho. O jogo acabou, explodiu. O jogo acabou, explodiu. Peraí, 19 e 59. Nem fuderam. Viado, o jogo acabou, explodiu, mano. O maneiro sai, cara. Eu quero ver o replay, mano. Eu quero ver quantos de gols eles estavam naquela hora ali do... Você falou do Dredd? Do Dredd? Do Dredd? Falei assim, não, pô, aqui, mano, acho que o jogo tá muito ruim, porque o Azir vai escalar muito, a Zeri tá perdendo o bote. Blum! Quadra kill da Zeri. Outra fight. Blum! Mais 4 kills da Zeri. Aí a vai... A primeira vai que pegou o Arauto, ela deu a cabeçada no mid, cabeçada no bot, cabeçada na T2. Eu nunca vi isso, pô. Três cabeçadas ainda ainda diferentes. Foi de BQZ? Gênio, mano. Gênio, mano. Gênio. 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 Só que agora dá pra banir um subs ali, né? Tipo, agora o Dredd, apesar de parecer igual, já mudou muito, né? Tá basicamente, que já tem Rakan, já não tem Renekton... É. E aqui eu acho que o AKT Vai blindar o NARzinho O NARzinho e o Alistar Se a Fox pegar o Alistar primeiro Vai ser um EZ, Brown e NAR Um Alistarzinho Toma o Alistar Toma o Alistarzinho Pega o Brown do Barrel Bom pick de NAR Pegou o NARzinho que eu falei também Pegou o NAR também Sabe muito E o last pick É o Brown É o Brown E o Clear aqui Last pick Kennen Camille ou Kennen Eles na casa não gostam muito de Camille Mas eu gosto dessa match Pior que eu acho que o Kennenzinho aqui fica legal Não mano Eu gosto de Kennen ou TF Kennen ou TF Kennen Esse dia a gente tava discutindo No chat uma matchup no top Esqueci o nome Esqueci a matchup agora Pelo top Nossa Eita Boa play Boa play Era TF contra a NAR A matchup? Como é que é TF contra a NAR? Acho que era TF contra a NAR A gente não sabia quem ganhava de quem Eu gosto de ser o TF Existe um Mas show já, tá É caixa, é caixa, é caixa, é caixa Morreu Morreu Isso é muito ruim pro Kennen, não? Isso é horroroso Foi vocês que inventaram isso aí ou foi um cara do chat? Um cara do chat Caralho Ele dava dois aplitos a cada segundo pra cada um Nossa, mano Cadê o charme com você? Ô, Kunimin é nada a ver, velho Isso é nada a ver com Kunimin Kunimin? Nada a ver, Kunimin É idêntico Nada a ver A proposta da careca Sabe por que eu sou careca? Sabe por que eu sou careca? Não, fica aí, né? Fica aí no ar aí, né? É mais a questão do Kunimin mesmo, mano Ai, não Ai, duro, não É tipo, o que que ele achou que ia acontecer? Ele ia flechar e ia sair pra onde? Flechar dentro do pitch Puta que pariu Que fofo Que fofo Isso é isso Tem um time que precisa de um Eu? Ei, ei, ei Duro já autou, mano Mas vamos ver A gente joga o pet e fica no IDL Ai, eles usam errado Ai, eu pepecoi Eles usam errado? Ele usou Nem ferrando, nem ferrando A proposta ganha esse jogo mesmo? Tá certo isso? Eu falei que eu preferia a compra da KT, mano Se vocês não quiseram acreditar Mano, ô dudes Você fica falando de Vaillard aí Vaillard tá roubado Tá, mano Tá muito roubado Tá roubado essa porra, cara Mano, muito roubado Tá roubado essa porra Não, muito roubado, mano Pode jogar todo jogo com isso aí, velho Eu não lutava esse Drake Nem fudendo, hein, mano Cara, eles não entendem, mano Que, tipo, eles tem azia no mid, velho Não tem pra que fightar o Drake, velho Mas cadê o replay? Deixa eu ver essa brincadeirinha aí, velho Nossa, pior que ele pegou um Muito bom o Ken, velho No mid Tipo, isso não é questão de gameplay, mano É questão de entender o jogo, velho Tão sendo corajosos demais, velho Os caras sendo burrinhos, velho Mano, sabe o que eu acho que eles podiam ter feito, mano? Tipo, o Kenan O Kenan, ele tava na base Olhando pra ter pá E o Nari, ele já tava na lane Eu acho que eles até podiam Fazer a ameaça de olhar o Drake Se o Kenan tepa Eles conseguem sair Pô, é Zezer, Zezer e Joel e Brown Não tem como os caras Dar chase tão hard assim Trabalhar, mano? Vai trabalhar, Dudão Pô, pior que papo reto Segunda e terça é mó suave, Dudão É pro quarto às seis da manhã só É mó pega O Dudão sem exaustes sem flash Ele foi explodido, velho Ah, ele tá chegando nessa play? Tá chegando Tá Mas ele pega a Mega, hein Se pá Ele não tome capo Porque ele tem Mercury Ah, TP atrás Legal essa play A Zezer tá muito longe É legal essa play, velho O Kenan tem O que nem tem O que nem tem O que tem pra achar Bom flash Ah, ele rodou, não? Nossa Nossa, o Kenan Nossa, o Kenan jogou bem Nossa, o Kenan, mano Chegou a Zer agora Então o que? Meu Deus, o Renan tá frio Bom flash da Zer, hein, mano Caralho, bom flash da Zer Caralho, Renan Pula Zer Pula Zer Essa parede Essas parede é tua, mano Pula, velho Meu Deus Mano, pior que o Renan Tá jogando muito, velho Ele deu um V9 Com contra T1, velho Esse vagabundo Mano, eu não gostei Do ulti do NAR, hein, mano Se o NAR consegue Estuar o Kenan Essa fight ia ser Bem diferente, hein, velho Caralho Cai, autofê, o top E o cara pegou o Kled Lá, pega o quê? Mano, o pior É impossível do Kled ganhar, velho Essa matchup é impossível Pega trocos, mano Muito bom esse matchup Não faz isso, não, velho Já viu o no bruseira Do brúcer, tá aí? Não vi Esse gato, moleque O brúcer vira Ele dá a ver Se o gato não tem reação, velho É mesmo, mano Ele joga o gato pro lado Gira o gato pro lado Eu tenho três Eu tenho três Eu tenho um que é Que é igualzinho esse, mano Ele não tem Ele não tem reação, velho Acharam o Kenan, mano É bizarro, velho Ô, o Kenan se ferra aqui, hein, mano Legal O cara falou Cimentadinho da porra Ele é gorodinho mesmo Caralho, o Kenan Quase deu 100-0 no EC, velho Vai voltar o flash do Renan, velho Caralho, essa fight aqui Vai ser difícil, velho Pra KT, mano Eu acho que ajudou mesmo Eu gostava Tipo assim, eu ainda mantenho Fielmente, eu gostava mais Do draft da KT Mas eu acho que aquela fight lá Que eles Que eles tentaram brigar Acho que não precisava Tipo, eu acho que eles não sabem Jogar de Azir Tipo, não é jogar individualmente De Azir Eles não sabem se portar No jogo com a Azir, pô O Tarumbral? Morreu O Tarumbral só É O Tarumbral só Porque tipo, aquela Aquela fight lá Que eles perderam o top Que a KT perdeu o top Se eles estão com o gol de even Eu acho que eles ganham o Rino, velho Ô, esse Kenan Mataram um com a Azir, né, Thay? Coloca aquele item ali? O Anissal Ah, mataram o mato Mas machuca Ele fere bastante Porque ele tá Porra, level 15 É tudo bem que o Azir Ele tá 16 Não, não mata Não mata nem fudendo, não É que o Azir tá Eu retiro minhas palavras O Azir ganhava ali Deixou o Riftmaker Agora o BDD Odeio o mundo com o BDD Dá um velhão vizinho aqui na fight, viu Que vocês existem aí O bichinho tá forte Eita Será que é isso? Será legal, vai Será que é isso? Boa, bom flash O Nard tá mega Tem angle, tem angle Essa fight tá ruim pra Fox Tá horrorosa essa fight pra Fox É só givear aqui, não? Cuidado só com o Kennen, velho Que ele tem flash Mas tem o Exaust do Barrel Tem que esperar o Avai fazer o Grom Pra ele recuperar um pouco de HP Porque ela não tem o Armog Agora tá um pouquinho mais legal Que a Avai recuperou o HP E o Kennen tá mini E o Duro tá flanco Aqui é Flip Cic Olha o Kennen onde tá, mano Ó, o Viosic roubou o Barrel de uma vez Ele é muito desmantado, Viosic É, roubou Legal É só o BDD aqui, não? Consegue o BDD? Nossa, o BDD trollou, não? Ele trolou, não? Ele trolou o Flash nisso, não? Bidigi morreu Acabou a fight, Nenna tá livre Aí já é Miriam Não? Caralho, viado É a Super Fox, velho Nossa, a Fox tá jogando muito, mano Barãozinho Ai, o combo, mano Fecha o combo Ai, parou de novo Nossa, cara, o Partan Olha, acho que o Changer foi muito Posta, que suco da Vayne Do BDD, tá ligado? Porque, tipo Acho que no jogo normal Ele poderia tentar matar a Ary Mas acho que nesse jogo aí Tipo, o time O time precisava Que ele ficasse mais vivo Do que ele matasse alguém Tá ligado? Sim, ele trolou Essa última fight aí Comeu muito bom Olha o Deft Tá incrédulo ali Nossa, imagina O cara morre, velho Eu menti aqui, é? MVP aqui? É zero, não? É zero, não É zero Pra mim ia ser zero A Vayne jogou muito, não? Viado Também Pode ser também Pode ser também Se a Vayne tivesse Pegu o Smack Você já vai Caraca, a FierX veio, velho Veio, legal Tá complicando Pra ter um, mano Tá, meu Pô, porque essa KT Tá virando bem também, mano Pra FierX ganhar Assim, de virada ainda, mano Tem que ter uma Puta mental, velho Caralho, o cara tá tremendo Acreditado, mano O cara tá tremendo Mano, isso é um negócio Que eu acho muito pica, velho Outros times lá Tem, tipo, fanbase, né, mano Parece, né? Isso é muito foda Nossa, os caras Deixar a Tristana É, aí já não sei Aí já não sei Se a F.P.X. Ela vem estudada Pra deixar Deixar a Tristana Ah, tem que deixar Alguém Mas tu prefere Deixar a Tristana Ou a Malcai? Eu não entendo Se fez Malcai Malcai, como assim? Que banir o Malcai? Então Tiveram que banir, né? Contra o Wade Eu acho que a E a F.P.X. Vai pegar a Z Não? A Z Leona A Z Leona A Z Leona A Z Leona é legal Brand aqui, pô Que é brand 100% Aí só o pico dessa série Anota aí, gente Ah, anotado Kate em cima da K Isso não cabe Mano, Kate é meio ruim Hoje em dia no metro É que vem Ah, é DRAV Chega vem e uma MF Melhor, né, mano? MF com Lilia Com Leona Acho que o DRAV É da F.P.X. Não, mas Eu prefiro o da LNG É que também tem Tristana, né? Tristana é muito bochete, velho E de um cara bom, né, mano? É Mas o K.X. tá jogando bem, mano Ultimamente, velho Eu tô gostando do jogo do K.X. Eu acho que a K.X. é isolar A B.T.P. do TF Ficar jogando Com a Lilia no bot Com a MF Leona Que eles devem ter press Ganham os early scurbs É Aí fica, tipo Movendo o bot Pra aliviar a pressão do mídia E tenta pegar o Drake Porque a B.T.P. do TF A B.T.P. do TF Só vai ficando melhor Sozinho Eu acho que ele consegue Se virar sozinho É difícil Mano, eu gosto de ficar Eu tenho que dormir Eu gosto de dormir com a coberta Às vezes meio, tipo assim Meio coberto e meio fora, tá ligado? Mano, eu não corri Ai Ai, caralho Morreu 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 Morreu, valeu Caralho, boa play, mano Noted Yeah E aulas Mas que chique, mano Que isso, mano Que tristeza Que isso Ele flashou pra isso Ele flashou pra isso Tá uma carinha de FPX aqui Guys, eu tô crazy Ou tá uma carinha de FPX Tá legal mesmo Tá legal Tá legal Tá legal Três larvas, Andrei Ah, mas Vamos descobrir Nas próximas larvas aí Esse gold não muda nada, mano Nossa, ele tá fudido aqui Vai perder essa vez 200 pra cada ali Tanto faz, mano E aí, Nicoloff Chegou aqui pra assistir Os Guerreiros Z, velho Nicoloff Nicoloff Faz essa montagem aí, mano Já dos Guerreiros Z, velho É, eu O Eric Cat é o Drunks Ou o Androids 51 Aí fica a seu critério Babadik Babadik Kunimin Kunimin e o Napa O Napa é o Majin Bu Majin Bu Majin Bu Majin Bu Majin Bu A Nigani tem flash? Não, tá morto Mas o Zizzi Deu um jeito de morrer também Pior que o Zizzi Ele não Ainda tem Sony Nossa Nossa Ah, Leitinho É barato Ai, ai, ai Tá bom, tirou flash Leitinho Você tem slurfs, mano Pior que o Zizzi Ele não é Do nível Do time dele, velho Não é Não é Não é Assim, ele caiu de paraquedas Assim, velho Um cara que foi vendido Depois saiu do time Tipo, o cara tá em três times Em dois splits, pô Não pode ser bom Opa Ih Ai, não tem último Morreu, morreu Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Cadê uma cartinha Nesse aí também? Chega, mexe Chega, mexe Ih, morreu Ih, zica Seu chumbado Ah Ah, não Eles iam perder muito no mapa Faltou vontade Ah, não Mas o que a IMF foi adulto Pra não dar change Ah, cara Exatamente Se fosse o Dudão Tava lá no T3 Zonando ele Por um wave Tava saindo Se fosse o Dudão Não entendi, não Opa Calma, life A Nida Ali tem flash Que isso, meus manos E, DZ Ai Ih, o Raquel ficou de xereca Nossa Ele errou Ele errou É, ele errou Nossa Caralho Que time é esse, cara Que time é esse, cara Que time é esse, irmão Que time é esse, irmão Tô jogando muito, velho Tô jogando muito, tô jogando muito, mesmo Vamos, o MSPX Porra Corre, quer, corre Help Help Será que é isso, meu? Eita porra Ah, que legal Nossa, que upacá Isso ainda tava shut down, não foi? Uhum Ei, calma aí, ganho Ô, ô, ô E o que? O Eltanou? Ele dá um V9 Mano, a KK A Lira tá muito grande Lira dá um V9 esse jogo, velho Ela dá um V9 esse jogo Mano, o pior é que Ela vai acertar a bolinha E vai dar muito dano de Leandro e tocha, velho Exatamente Nossa, ele tá fazendo Ele fez tocha, meu Deus Ai, ZDZ Ai, ZDZ Nossa Eu vou muito scout, hein Caramba, eu salvou, mano Morreu, não Morreu, não Ele vai sair Caralho Nossa Pô, mas essa bota de Tab tá fazendo falta, hein Acho que a linha específica Não ia mudar, não Mas acho que a bota do Attack Speed Não muda tanto pro TF Porque tu só viu o Attack Speed É, e pô, muito Attack Speed Faz mal, mano Papo Neto A bota de TF é tipo Kraken Terminus Canhão É só ir do Attack Speed Muito se fala Do Milky Way nesse time Mas o melhor jogador desse FPX Nesse time de longe É o Life, tá Ele tá jogando mesmo Ele tá jogando muito esse ano, velho Caramba Você tem certeza? Sim Não, tô sério Ele tá jogando muito Tá jogando muito Turambo dele Melhor player da FPX Tô sério Ele não tem jogo ruim, pô O Life Ele é rodado na FPX Calma aí Não tem jogo ruim, não Calma aí Ah, tá O Milky Way tem muito jogo ruim O Milky Way afundou uns games já Caralho, velho Sei lá, tô um pouco preocupado com essa coisa Ô, que isso? O Galo tá do nada Parabéns, parabéns, ele quieto Nossa Acabou de porr ZK, ZK Ficou nada, porra Nada 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 Vai, vai, quer Vai, quer Botando Caralho Caralho Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma É muita testa, mano É isso Esse é o clipe de gente Que porra é Absorve da burra Caralho, mano Leona tá muito forte Caralho, também de graça, mano Mano, a Leona tomou 10 segundos porrada e saiu viva, velho O Cassante não aguentou 5 segundos Gente, quem tá com... Rabão, a KT perdeu a série com a Fiat X? Perdeu A série Correu, hein, Cassante, hein Chilter, eu vou jogar o Space King bem Relaxa Toma a Red Card Relaxou ele, não? Ué Oxi É isso mesmo? E ele viu, né? Pô, que isso? Ele que foi, pô Que isso, que isso? Não, não dá Aí não dá pra defender Ah, que isso, mano Aí não dá pra defender Que isso, não Que isso, pô Que isso? Que isso, mano Não, vão falar Vão falar que a gente tá pegando o pé do cara, pô Que piada que porra foi essa, mano? Mano, ele viu o Rakan, velho Ele literalmente viu o Rakan Ele quis ir no Rakan, velho Não, ele pegou a carta errada Ele tudo fez no Rakan E morreu Melhor subir pra Nidale Ela força pesada a fight Nautilus, pô Nautilus Hulk O cara fica parado certinho Nautilus é o melhor Os melhores é Leona e Nautilus By far Porque essa é sempre o anticlick, né? Pô, eu gosto de Nidalee com TF também É muito bom Também Nidalee com Cena Também eu gosto Eu acho que se fosse pra pegar, tipo Pô, pra mim Se a Nidalee fosse no time da FPX Seria um ótimo pick Ah, vai ter drag Tem setup no top, bot lane forte Setup no bot também Eu acho Tudo isso de dano, o Kerr? Caralho, assim Esse cara tá aqui Se ele acertar alguma coisa Pô, tá batendo não Que isso? Tá nada, viado Isso aí foi tudo Ah, Zedezinho tá morrendo, dog Ele eu tô Ele eu tô Atristando Nossa Mano, eu acho que eu vou jogar Nossa Nidalee, eu preciso de um Renek Mano, o Kerr tá botando, filho Ô, o que tá botando é o Skull, tipo Agora é Vai ter que vai Só que isso aí Só que isso aí Meu Deus É só que vai Nossa, a FPX quer flipar o game Ai, não tem por que flipar, meu Será que, né? Ai, manreu Caralho, o Kerr tá muito forte, mano Nossa, Kerr Caralho, Kerr Ele tá jogando muito, mano Isso aqui saiu barato para todos Muito Sim, velho Era partido muito pior, velho Saiu o geral feliz Saiu o geral feliz Pior que a Lilia A Lilia gosta de flash nisso aqui, velho Muito ruim essa festa da Lilia assim, velho Também achei, também Muito lixo, velho Cara, que se ele consegue roubar É Que nem o The Boy fala Essa alma aí é uma merda, né? O hater número um de Soul Point E ela não Essa aqui tá escrito no caso desse Hã? Entendeu, ó? TDAH bateu Não, não vou te perguntar, mano Ó, agora no Milky Way, mano Pior que essa Sua daqui não Nossa, mano O Daquidão não conseguiu lutar no Slip, né? Ah, o Daquidão demorou, pô Não, dava pra ele ter lutar Ai Com medo da Tristan Até tava nele, pô Não, na hora que caiu o Slip O Hakan já tava Já tinha saído Caralho, olha o HP do Caçante, velho Nossa, mas eles comaram muito mal também Pô, agora O Teve tem que lutar, não Pra salvar Pra jogar junto com ele O Teve O Teve morreu O Teve Pô, calma Nossa, mas o Kerr Jogou com a bunda, não, velho Ai, mano O Kerr Solava, ele errou todos os mísseis aí Que isso, mano Ele não foi chora Ele errou todas as bombinhas, meu Nossa, e a Tristan não tem TP, né? Aqui, a Carinha Dá um daninho nele, dá um daninho Não, que isso? Que isso, Alife Tá bêbado, essa porra Tá bom, dá pra jogar ainda Nossa, de novo, no Drake, velho Ele tá em antes Não, o Life tem o Armog também Perdeu o Flash Perigoso esse Drake, hein, mano Não sei se os caras contestam antes do corte chegar pro TP Eu acho que ele só Gui, mano Pode dar uma merda, pode dar uma merda, velho Só Gui, velho Nada, acho que ele perde, não tem muito esse tipo não, hein, Lucas Não tem, né, velho A galera gosta A galera gosta de brigar, filha Nossa Cara, que miado Os caras vão perder o jogo ainda, velho Meu Deus Vai dar uma merda federal, mano, não? Não, acho que ele perdeu Tá, tá, não sei Eita, que dan Ai Morreu Acabou o jogo Jogou mal demais Meu Deus Que time carne e seita Viu que ele tá batendo ali Ai, nossa Mano, que isso, mano Que loucura, velho Pegaram um barão interno na bunda, né Que loucura, velho Mano, se a LNG pega um barão com 4k de vantagem Acho que o jogo só acaba, isso, assim, pá Cara, engolem eles no mapa, né Que tristeza Nossa, a Kaysa tem Banshee, mano A Kaysa tá muito forte, né Essa Banshee aí é meio ruim, não, esse jogo TF Uta, ela perde a Banshee Mas acho que não é pra revelar ela mesmo, não Porra, mas Para poder ficar IV Ah, é, deve ser por isso Nossa, que merda, mano Não, tipo, é Carrega do 3k de gold pra isso, porra É bom ela não ficar IV Opa MF não tem flash Ai, mano Ah, mas de caçante ruim Olha, essa play É de caçante ruim, velho Pegou? Você Uta e se explode na hora Tipo assim, essa play É de caçante ruim, velho Nossa, que 3 de merda essa daqui, eu acho Olha, eu acho que se fosse Por causa do TF Caí em V, eu acho que era melhor Ele ter feito o Zonio do que Banshee, velho Não gosto do item Banshee, não Nossa, eles estouram, mano Estouram, 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 estouram Eles tão sendo elkidam, velho Eles tem que lutar antes Eles tem que lutar antes do Caçante chegar, velho Sim Olha o Leitinho na graça Nossa, Tristana tirou, né O Leitinho não tem ult Nossa O Gala vai lutar pra matar ele Ah, deu o LMG aqui, velho Eita O ZNG jogou Legal A MF tá vindo pra buscar Já vir primeiro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tem que matar o Rakan, mano Tá bom É bom, foi bom pra ir no final, velho Foi nada, pô, tá doido? Será, mano? Não, não. Três vivos com o Baron, velho. Não, nem fui lá. Acho que eu tenho, velho. Perderam o Flash da Kaiça. Acho que não foi ruim, mas saiu barato. Ah, eles tentam o GG aqui? Não, eles vêm pro GG, não? É, falam assim, pela situação... Não, 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 tá. 20 segundos. Tem Baron aqui hoje, né? Jogão! Jogasso, mano. Pior que se o Cassante não faz aquela merda lá no mid, ia ser free Baron, velho. O T-Dat Story é muito escroto, né? Olha onde ela joga o cara. Mano, é um CC, tá ligado? Um CC. Ai, o Scout errou o puno, velho. Ai, não. Nossa, ele pulou de jaca na parede, velho. Por isso que ele ficou aí, velho. Ah, o Seth tá andando aí, hein? Nossa. Ele deve ser Flash. Não, mas ela sai. Nossa, que inglês de merda, Deus. Nossa, que inglês de merda aqui, velho. Pode voltar a merda aqui, tá? Nossa, que inglês de merda sem Flash. O Cassante já foi, o Cassante já foi. Já vai tu, cara. Vai tu, vai embora, cara. É molinho, molinho. E ele não tá, né? Que tem esse cara sentando o cacete nele, né, mano? Eu pensei que o Hang tinha um plano, velho, mas... Tinha um plano, velho. Ah, não. Hakan em inglês de primário é muito ruim. É que a compra é lixo, velho. A forma dos caras engajar, Hakan entrando na frente contra TF, tomando carta no meio do pulo, ou TP do flanco do Cassante. Pô, não arruma aquela vez do bot, não, velho. Tá com medo de perder a fight aqui, se você ger bot? Sim. Coisinho bot do Scout, tem um monte, hein, velho. O pior que é, mano, isso é coisa de time. Ué, ai. Não, tá bom, tirou Flash, tirou Flash. Agora só dá turn, não. Ué, mata ele. Mata ele, mata ele, tropa. Ih, tá esquisito isso aqui. Vai ser um clipezinho na barra. Acerta essa soninha aí, mano. Mecuei vai fazer a play. Mecuei vai fazer a play. Não, ô bobo. Ai, mecuei. Ela é meio zozão mesmo, mano. Cara, que fiado. Ela tomou, ela pulou e tomou... A gatinha agora. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Eu tenho que perder o jogo, mas não. Aqui foi. Ai, meu Deus. Ô, Thay, não fala isso, miau. Pelo menos a wave do bot tá puxada já. A wave do bot tá puxando. Chegou o ponto que o quarto tá muito pisando já. Pô, 50 mil reais no seu lado. É só jogar pra brigar. Meu Deus, e aí? O life ali, mano. Tá bom, tá bom. Nossa. É só virar. Ele tem Flash ainda, ele tem Flash ainda. Ele tem uma armada. Ele tem uma armada. Ele tem uma armada. Ele tem uma armada. Ele tem uma armada, porra. Tá bom, tá bom. O Rakan gastou... O Rakan gastou o último. Ah, então foi bom, foi bom. Então vai tomando. Toma, toma. Nossa, morreu. Você tá pra dormir? Pô, botava pra dormir, ele morria, pô. Macho, um valião. Meu Deus. Cheiro de vinho meu queimado. Bota, bota o vinho dali. Bota o vinho dali. Bota o vinho dali. Nossa. Pô, boa. A triple soninha. Matarinda, 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 Matarinda. Vambum, vambum, vambum. É fi, pe, xiii. É? É? Meu Deus, o Galo tá batendo. Não, 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 não. Que Galo, o quê? Não, que Galo, o quê? Vai pra casa, Arikete. Vai pra casa. Calma, Galo. Meu Deus. Calma aí, que... Calma, caralho. Vai pra casa, Arikete. Vai pra casa. Mano, eu tenho medo. Não, não, tá de boa. Mano, eu tenho medo. A caixa do Galo é demais. Papo reto. Mano, teve uma hora aí que eu falei, caralho, velho. O Galo vai dar um jeito aqui, né? Pro seu humano. O cara é o diabo, mano. Ele é bom, mano. Ah, da filha da igreja, velho. Rolou, rolou. O Thiago é o abismo, hein, velho. Rolou. O Thiago é o abismo aí, mano. Mano, eu canto essa bola da Lilia do Leitinho. Tem cota pro Dudão. Tem cota. Mas essa Nidalee aí também tava mal aí pra jogar. Não se paga, mano. Não se paga esse boneco, cara. Não se paga, mano. Esse gatinho doméstico aí, cara. Mas também copia ruim do caramba. Essa Pantera é gatinho, velho. Caralho, ele tem aura, né, mano? Milky Way tem aura, mano. Ele é mó putão, né, mano? Ele é, mano. Ele é mó putão, velho. Pô, esse Luciano Blige sabendo que o cara pega a Cork vale a pena. Sei lá, velho. Eu não acho o Luciano... Essas corcâncias todas contra... Eu também não gosto muito de Luciano. Contra a Cork, tá ligado? Eu não gosto de Luciano no geral, né? Meio bomba, meia bomba essa porra aí. Fala isso pro meu mano, Shao Hu. E esse draft aí, meu lutão? Cê achou? Ela tava consertando a webcam, mano. Alguém me explicou como a KT perdeu. Eu também não vi, mano. E não quero saber, mano. Que é esses caras daí. Olha tudo pro espaço, hein, Zé, KT? Pô, a compra da FFX tá boa aqui, não tá não? Nossa, só que eu usei a DZ de novo, velho. É. Pô, pior que eles... Sei lá, mano. Exageraram muito no CC ali, velho. Mercury ganha valor demais esse jogo. Exageraram muito no CC? Existe isso? Exageraram. Ah, porra. Existe isso? Hein? Tipo, porra. Toma, toma. Toma, exageraram no CC. Toma, toma. Já melhora muito ali como eles jogam no game. Mas Mercury ganha muito valor. Não. Cê acha que o Luciano... Não que seja ruim ter muito CC, mano. E acho que aquilo não é alt-draft. Sim, é mais fácil, mas... Salt-draft lá, não. Hum, não tem flash, não. Nossa. Só comprar tempo aqui. Pô, eu gosto muito de Ash Brown... E tendo mais CC ali, né? Com TF. Eu acho muito roubado, velho. Pra fightar o front-to-front, não? Com certeza. Tem muita informação de mapa também. TF e Ash. Ash Brown é muito forte, velho. Tá doido. Eu acho que esse tipo de comp fácil de executar, na real. Só que assim... Eita, scout, scout, scout. Toma o gap, toma o gap. O que? Tá pra jogo com esse corcão. Cadê o Ty? Cadê o Ty? Aquela coçadinha na cabeça, depois o cara faz merda. Sempre, o cara faz merda. Sempre acontece. Merda, né? Opa! Nossa! Tá level 5, mano. Pô, tá 5, só morre, né? Caramba. Ó, Mercury na listar já. Mercury não na. O EZ já não fez Mercury. Não, o EZ eu falei, EZ era impossível. É. O meu mano, Weiwei ali, 100% vai vir com uma... Como é que chama? Só ser de shoes, porque dá muito dano. É muito legal dar dano com as plantinhas. Se tem um cara que pode fazer diferença e jogar, eu quero, mano. Pode aqui, mano. Se o Leitinho tivesse... Se o Leitinho tivesse de Lilia, eu falaria que teria como eles ganharem essa série aqui. Mas eu acho que vai ser um... Cara, eu só não falaria que tá muito bom pra NG por causa do Brand aí, que eu acho que o Brand é forte de jogo. Brand é forte também, mas eu acho que o Leitinho é muito melhor que outros bonecos do que o Brand, né? Então, eu acho que tem muito setup pra ser fácil o Brand jogar, sacou? Ele não vai precisar de combar do nada. Ele pode combar depois um Stando Brown, depois um Ultra Ash. É que sei lá. Uma carta. Se TF sem ganhar side aí, é um boneco muito ruim. É, isso é mesmo. Mano, TF, pô, ele buga o gold, na teoria, né? Ele tava tomando 500 de gold, é bizarro, né? Se ele ainda não tem crítico também, né? É, ele começa a pegar mais gold depois do crítico, né? É. O early game dele não tava pegando tanto gold, mano. Antigamente, qual que era o primeiro item que ele fazia de gold? Tanto o Kraken quanto o Static, né? Acho que não é uma época, né? Ah, tinha... Ah, tinha... Tinha que build Diamond Storm Razor também. É. Diamond Storm Razor era legal, mano. Era bom, era bom. Tiraram do jogo. Mano, FX, não precisa lutar isso, véi. Deixa o Kork top agora. Ficam puxando mid, nossa, gente. Não precisa lutar. Não precisa lutar isso, então toma. É, então toma. Então toma. Se mataram todo mundo ali. Que fofo. Ah, um porão só, véi. Imagina se eles não tivessem morrido ali, tivessem... Iam ter pego a toa aí do mid e o Kork agora ia estar lá pegando o wave top, hein? É insano. Se eles fazem isso, pô... Eu acho que eles estavam tentando puxar um gatilho aí. Acho que a X demorou muito pra X esse gatilho. É. Agora estão no último lugar, então. Bom. Ué, acho que nem gostava de ser clínse, não. Pior que esse jogo aqui tá bem jogável ainda, viu, véi? Cara, vou te falar. Tá jogável, mas... Ó, Eric, a gente... É ideal, né? É ideal, mano. Toma a GP, toma até os quatro Mercury aí. Até o Lucian fez, eu sei. Eu não esperava, não. Eu falei, só o EZ não faria, mano. Eu só não... Não, 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 mas eu... Não, 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 mas eu... Não, 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 não. Quem faria, tá ligado? Eu achei que os caras não iam fazer, pô. Muito valor esse jogo. Não, tem, mas mesmo assim, nem sempre... Pensando no gol difícil. Tá jogando aqui, tá? Esse não tem um de novo. Ué, mas ele morre também, não? Morre nada, pô. Quem vai morrer aqui é o... Quem vai morrer aqui é o EZ, ó. Tá dead, filho. Bom, o EZ, fala dele aí, tu dá um ralho. Joga muito, porra. Porra. Mas o Kork tá puxando, o Kork tá puxando. Levou a torre, Kork, tá? Calmou, calmou. Tem uma neurônima. Tem jogo, mano. Tem jogo. Tem jogo. Pior que é difícil jogar com essa compra de FX, velho. Se você tomar um CC, cai tudo depois, né? Ah, e o Korkão vai morrer lá em cima, velho. No bueno, no bueno. Eles pegam os caras ali na rotação, não é possível. De novo? Que isso, mano. Mas eles tão perdendo muito a wave, não? Pior que a chave ela boa, quando o TF tava... Tipo, se o TF tivesse botando pressão. A Zyra flash ali, pô. É a planta ainda, pode entrar com a planta e... Vai flipar essa porra e fora. Nossa. Nossa, jogaram muito bem. Mano, agora tem que meter o pé, não? Só tenta meter o pé aqui. Nossa senhora. Nossa, tá o NAR. Tá muito barato, tá muito barato. Saiu três caras vezes. Não, não é barato, o FX. Tá louco, velho. Que isso, mano. Então, como a P10 dá certo, meu Deus. Que coisa que é... Pô, esse elástico faltou. Não, mas foi bonitinho. Eles sabiam que ia dar a flecha na Zyra, né? Nossa, flipava desse jeito. Pô, sabia que ele flechava na Zyra? Mas não foi flip, pô. Se a Zyra não consegue flechar, eles... Pô, era só ela flechar ali. Mas ela flecha antes, o Baron aí tá com 4k de HP, 3k de HP. Ela morre, não? Nossa, eles deram a flecha, ela tava com 2k no bar. Ah, pode ser. Ela podia flechar pra frente, né? A flecha, ia ser raiva. Ah, podia tentar. Acabou, nem sabe mais onde ela tá. Aí, ó. Pá. 2k. Nossa, ela só terminava. Tinha visão dela do TF, não? Não, né? Já tinha acabado. E é isso, como é que o cara acertou essa flecha, então? O cara é um gênio, velho. Foi um flipzaço esquisito, né? Ah, tinha uma é da Ashe e o Chaos, lá. Ué, pô. Tava com visão. É, não é possível que o cara acertou essa flecha assim sem visão, pô. O cara não é. Era só flechar, mano. Acho que não valia esse flip, não. Deu certo, né? Deu certo, né? Deu certo, é um bom play. Ah, sim. O time da FX claramente é pior, né? Acho que são essas plays que eles têm que arriscar mesmo pra ganhar o jogo. Nossa. Ai, bom flash, mano. Nossa, o Koki morre ali a zeda muito, hein? Nossa, bom push ali, tá? Usar o baron aqui em vez de ficar... Deixa de fightar esse... Só aqui, mano. Ih, morreu o Zika. Morreu, morreu, morreu. Nossa, mano. Cai mid aqui. Pô, é. Cai em mid, tá? Cai mid aqui. Caralho, velho. Que isso? Essa FX é o trem, mano. É o trem, mano. Vai, Fenix, Fly. Quem que falou que a LNG tinha voltado, mano? Eu. Zika. Parei assim, mano. Ô, a FPX que voltou. Eu acho que essa FPX se reencontrou no meta, né? Cara, pior que eu gosto muito desse conceito do TF ser meio que sorte, tá ligado? Tipo, ele ser meio envolvido com sorte. É, muito da hora. Eu gosto. Mas seria legal se fosse mais ainda, né? Com mais sorte ainda. É um cara que... Você escolhe a carta e você não sabe qual é, né? A carta preta. Você não sabe qual buff ela vai dar. Tipo, critar os danos, tá ligado? Sim. É, a parada dele tá junto com o crítico, né? É. Que é uma mecânica de sorte, né? Deu ruim pra FPX aqui, viu? Deu ruim aqui. Ó, isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim. Nossa. Nossa. Foi gold, né? Mas assim... Não, mas quebra todo tempo no mapa, velho. Os caras vão pegar tempo na side agora. Ah, não é assim, né? As duas sides tá pra eles agora também. Pô, a listafa é um bom pick aqui pra jogar contra essa compra da FPX também, tá? Eu gastava esse MC nele aí, ele só. É. Ele sabe que o TF tá no bot, meu Deus, tá amassando o topside lá. Não, tá vendo? Esse TF, ele faz o dele, ele... É tipo o long lead TF, né? Ele não quer ser aquele... Não é o seu de TF, mas é chão, sabe? Ele não dá outro ataque, ele só... Pô, essas áreas a gente não tá botando planta, não? Botava a planta ali dentro, tartava. A FPX ia conseguir ver por causa do doido da Ashe, mexe. Pô, o push-out dele será que é bom, viu? Caralho, o Rangui, tudo bem. Nossa, mano, era pra ter dado um chunk maior, né? Mas o U-10 já volta também. É, a bota da E-10. Ih, ih! Podia ter... Ah, eita! Morreu, morreu, morreu. Ah, o que tem Flash, né? Nossa, tá ruim, mano. Foi bom demais isso aqui. Ei, 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 toma. Toma da Ashe, vai ter mano da Ashe. Não, o Norte tem Flash. Chegou, chegou. Vai ter Flash daqui, né? Ali, velho, ia tomar lá da K, mano. Caralho, jogão, mano, jogão. Nossa, velho, eu achei que era pra ter dado bem pior isso pra LNG, não? LNG, jogou muito pra voltar isso aí. Sim, fora que foi Flash Dash de novo. A Zarya tá longe, né? A Zarya não tem Flash agora pra entrar. Não, não é possível. Nossa, é meio flip isso aqui, não? Nossa, eu não gosto de dar o personal star. O personal star. Ai, esse cara flashou bem. Nossa, meu Deus, era muito jogão isso aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O TF não participa da fight. Não é morreu, não é morreu, não é morreu. Ah, mas os caras tão no tribe ali, sim. Ah, o que eu vi, cara. Ele fechou no combo, p***. Se ZDC jogando logo. Pior que se ele Flash é bem ali, ele matava o LNG, não, velho. O LNG está sem Flash, aí se tu naia, só tomando tal. Como é que é? Pô, eles não baram aqui, viu? É deles, é deles, é deles, é deles. É deles, é deles, é deles, é. Morre ainda se tentarem alguma coisa aqui, tá? É, acho que valia mais ter puxado o mid ali e tentado levar o Anib. Ah, eles puxaram. Não. Não dá pra levar o Anib não? Dá, dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Juntar 50, 50, mano. Cara, bons zones do Weiwei naquela play lá. Opa! Bom pro cost, mano. Tem Flash, tem Flash. Ah, precisa disso? Ah, tá bom, tá bom. Quase que vira mega. Sim, se ele, se ele em vez de correr, ele irrita e fica apertando W, tinha maquinha. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. O Blade está batendo muito. O Blade. Deu que ele não joga, será? Não joga, né? Não joga mais não. Olha o que boneco, bem balanceado. O cara, o Blade quase ganhou o jogo solo, velho. Sim. Ah. Nossa, viram ele, viram ele. Viram ele, viram ele. Viram ele, viram ele. Ih, ele não tem oit não, hein? Nossa, entregou, mano. Ah, não tem nada no mapa, né? Pô, mas isso de não tem nada no mapa várias vezes, não sei se é bom não, mano. É, não é bom, mas... Ah, não tem nada no mapa. É que da última vez, da última vez que eu queria se morrer na série, os caras pegou T2, né? Aqui, não vai acontecer nada. Só que... Sim. Já é porque agora o Jack show? Ah, se pá. Pô, e não tem uma Dominiquezinha, né? Precisa também se pá, só que eu sou com a Terminus. Não, não é Dominique, não. Tem a Terminus. Um bom flash do DuckDumby, morreu? Não, não, o TP atrás. Não, não, o TP atrás. Nossa, ele nem ultou, velho. Mano, acabou. Acabou, acabou. Ele já me ligou. Calma com o Brand. Não sei não, que o Brand é... Meu Deus, olha o Brand, mano. Caralho! Que isso, mano? Meu Deus! Que isso, Brand! Meu Deus, é Genind! É Genind! É Genind! É Genind! Meu Deus! Que isso, mano! Eu falo desse boneco, mano. Eu falo, velho. É Genind, guys! Que negócio é esse, velho? Não apertar, não apertar nos caras. Não apertar no caras. Não é resívio, piti. Nossa, show. Nossa, não vai ser Genind, não. É sim, é sim, é sim. É sim, não tem como. Qual tem DP? Qual tem DP? Se não for GG, eu dou o cu. Tem isso, Lug. Cravei? É GG? Impossível. Calma, Kunimi! Tá querendo botar pra jogo. Calma, Kunimi! Vamos, meu FPS! É GG! Vamos, meu FX! Vamos, vamos, vamos! Caralho! Caralho, moleque! 1 a 0, moleque! E jogou, velho! Yeah! Caralho, Brand é um boneco idiota, mano. Não, MVP e Brand, né? Sei que sei que é a tentação, ou quer. Brand, 100%. Brand, Brand, 100%, né? Que isso, chat! Cara, tô falando, esse boneco não tem como, velho. Esse boneco é roubado, velho. É roubado, velho. Teve gente falando da chama sombria aí no chat. Eu vi, mano. Mano, o que foi isso, Brand? O que foi isso, velho? Cadê, mano? Passa o highlight, mano. Quero ver. Eu também quero ver. Não, não. Não, Brand é o campeão mais idiota do League of Legends. Não tem como. Brand é idiota, mano. Não tem como, não tem como. Não tem como.